Música Meus amigos, eu quase que não acredito, mas é verdade Estamos prontos para começar o primeiro gameplay no canal de Elden Ring O novo jogo da From Software que está previsto para sair agora em fevereiro de 2022 E que, mano, muito obrigado, muito obrigado mesmo, Bandai e Nanko Brasil Nos cederam aí a oportunidade de poder fazer o teste de rede do jogo, né? Mas algumas pessoas também conseguiram, estamos todo mundo agora meia-noite do dia 13 de novembro para jogar Mano, já teve um teste antes, ainda hoje, só que eu estava trabalhando, não tive como jogar Agora, nesse da madrugada, a gente vai mandar bala Mano, não sei que hora que esse vídeo vai entrar ao ar ainda mais tarde, né? Hoje, dia 13 ainda Mas, independente disso, mano, posso afirmar para vocês que eu estou muito feliz E gostaria demais que vocês acompanhassem comigo aqui Pelo menos, o... Experienciar comigo, né? Como que foi aí o meu primeiro contato e tal, enfim Pessoal, já peço para vocês que deixem aquele like matadeiro Auxilia muito o trabalho que eu faço aqui E, mano, bora lá que a madrugada é uma criança maculada Vamos, 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 vamos Vamos aceitar tudo aqui Vambora Caras, eu estou muito hypado, muito feliz Eu não imaginava que eu ia conseguir, né? Jogar no fim Deu certo, mano Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal Se tem alguma coisa que eu tenha que... Deixar bacaninha, né? Ok Volume, músicas, efeito, rosa, ok Tá Mano, acho que não tem que mexer nada, não Vambora Aqui, pessoal, eu vou aumentar um pouquinho o brilho Porque eu sei que, embora na TV aqui fique bacana pra mim Eu sei que na gravação não fica show de bola Fica escuro pra vocês sempre Isso é padrão, né? Então, já deixar aqui no esquema Ai, caras Legal, legal, legal Já abriu aqui as classes Pelo menos as classes que nós temos nessa versão, né? É o cavaleiro Parece um príncipe da Pérsia, tá vendo ali, ó? O cavaleiro encantado O profeta O campeão E o lobo Ah, mano O lobo sangrento, né? Não tem como, velho Lobo sangrento Depois eu acho que a gente pode mudar, tal Selecione um tipo de corpo Ah, eu acho que é masculino ou feminino, né? Pegar masculino Galera, já Se você tá assistindo numa TV Cara Já arrebenta e deixa isso aí no 4K Olha, mano Ai, caramba Galera, começou, mano Aqui estamos pela primeira vez com Eldering A gruta da sabedoria está aqui embaixo Venere a árvore Elogiar a mensagem Tá, deixa eu só ver os comandos, mano Defesa Tá, vamos ver lá em cima Essas aqui são mensagens que foram deixadas pro Eu acho que pelos jogadores, né? Eles já deram dica aqui, ó Venere a árvore Não sei como é que faz pra venerar a árvore Pelo menos ainda não Tá, então peraí Defesa Ok Bate com o escudo Espada leve Espada pesada Toma poção Roladinha Tá Posso esconder o escudo Ok Pula Pula Roladinha Legal, mano Mapa tá fechado ainda Inventário Olha, gestos Mas no dual Ah, aqui, mano Peraí, peraí, peraí Não Não sei Vambora Tá Se eu não me engano É o estilo de bonfire do jogo Ok Pra quem não tá familiarizado É o jackpoint Tá ligado Tocar mancha de sangue Não Vambora Caramba Caramba, mano Eu nem acredito, cara Tô jogando Eldorim Caramba, mano Ai, cara Meus amigos Aqui estamos Em Lingrave Mano Que coisa linda, velho Aqui eu coloquei pra priorizar Deixa eu ver uma coisa Não Ah, menu Ok Mapa Tá Tá Vambora Olha aí Olha aí o nosso personagem Cara, ele é muito foda E o lugar é bonito, hein Meus amigos Caramba Vambora É multiplayer, né Você precisa de certos itens Pra participar de cada Tipo de multiplayer Cooperativo Invasivo Competitivo Orientação da graça A graça existe Pra orientar os maculados E guiá-los pelo caminho correto Mesmo depois de Não, mesmo nos dias de hoje Alguns locais de graça Retém esse poder Seus raios dourados Vão te guiar pelo caminho Tá, então Isso aqui nos guia Pro caminho Que seria o lugar Onde ir, né Use seu mapa Pra verificar Pera aí Por enquanto De boa Oh, sim Tarniçados, né Come to the lands between For the Elden Ring Of course you have No shame in it Nossa, mano Sério? Ok Obrigado Galera Galera, olha ali na frente Ali já tem um boss Violento ali, cara Oh, e é gostoso, né Não tem HUD, cara Provavelmente os HUDs Vão aparecendo Deixa eu ver uma coisa aqui Vem cá, vem cá, vem cá Olha nós aí Bonitão Só pra ver se muda muito, mano Priorizar a qualidade Vamos dar uma olhada É, claramente o jogo ficou A 30 frames, né Eu não vejo, assim Uma mudança do tipo Oh Nossa, o maluco ali, velho Então vamos deixar como tava Deixar ele mais fluido Galera, é mundo aberto Vamos explorar Vamos matar os bichos Já pegar as coisas Em cada canto da terra Das terras intermédios Você encontrará frutas e flores Cogumelos e borboletas Esses materiais podem ser usados Beleza, mano Vamos pegar tudo Beleza O pessoal que já jogou Comentou comigo que Cara, a gente vai ter que Deixa eu só Não Ok Deixa eu ver aqui Peraí Vai ter que explorar um bocado Então vamos, mano Porque explorar é legal Nossa, galera Eu tô tão feliz Tô tão feliz, mano Desculpa ele não tá falando Um pouquinho mais alto Que o padrão, tá, pessoal Geralmente eu falo muito alto Mas é que é meia noite, né, velho Eu moro em apartamento Certamente a galera Que tá abaixo de mim Acima de mim Do meu lado Se estão acordados Estão me ouvindo Com certeza Então tem que dar uma maneirada Então tem que dar uma maneirada Mas vamos lá Receba Caras, olha isso, mano Achei que eu tinha acesso A ir naquele lugar E se eu cair O caminho que a gente tem que ir Pessoal Provavelmente é pra lá Se eu olhar aqui A gente tá aqui O mapa Ele foi mostrando pra gente Vir pra cá Mas eu queria dar uma fuçada Antes É preciso item Precioso Adiante Tá, peraí Mano, eu sei que uma hora A gente pega o cavalo Eu vou esperar o cavalo Vambora Vambora Ah, eu consigo correr Era isso que eu tava querendo fazer Mano Então Uma vez ele rola E se segurar Ele vai Perfeito, mano Perfeito, perfeito Perfeito Vem cá, bichinho Isso é a carne Nossa, mano Tá tão gostoso O joguinho É que eu não fiz Nem nada ainda Ó a luz Aqui Boa Usando o mapa Você pode Viajar Instantaneamente Pra qualquer local De graça Beleza O que é aquilo, mano Mano É o Papai Noel Deixa eu só fazer um esquema aqui Rapidão Cadê, 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 cadê Cadê Aqui Deixa eu só voltar um Eu tava assim, né Vou colocar dois Isso Beleza Beleza Mãe, não Papai Noel Ah lá Ok Ok É o vendedor É o vendedor, cara É a loja do jogo No menu de loja Você pode gastar runas Pra comprar diversos itens Você também pode vender itens Em troca de runas Cada mercador Possui diferentes variedades De itens à venda Ok A gente não tem Nada, né Pra poder gastar Tipo as almas Eu acho Olha aí, mano Nossa, tem coisa pra caramba Mas por ora Vamos ficar de boa Olha isso aqui, cara Isso aqui que eu quero testar, hein Mano Os summons, galera Lobo Nobre fenteceiro Nossa O que vai ser do caramba Tá Eu posso vender alguma coisa? Peraí, peraí, peraí Peraí Calma aí, amigão Ah, eu tenho algumas coisinhas aqui, ó Em uma mesa de forja Você pode gastar runas E pedras de forja Pra fortalecer suas armas Tá É tipo um gunner, galera Tá No menu de forja Você pode gastar runas E pedras De forja Pra fortalecer suas armas Ok Ahn Fortalecer suas armas Até mais três Beleza, cara Não vou fazer isso agora Mas, ó Ali já mostra, né Quais Os atributos que a gente ganha O que a gente aumenta Tá Beleza Ó, aí pede pra nós ir pra lá Ó, vamos pra lá Cara, o mundo parece tão vasto, brother Tão vasto Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal No meu volume Eu não sei se tá muito alto Muito baixo Aí pra vocês, ó Eu aumentei aqui um pouquinho Mas eu não sei se muda alguma coisa pra vocês, mano Desculpem aí o barulho Bom, vambora Que isso, mano Ovo? É, não era pra ter feito isso Valeu Vou pegando os comandos ainda, galera Oi, aí você Vem cá Vem cá, amiguinho Ai, caramba Tudo aqui é inimigo, né, cara Eu posso defender, mano Eu esqueço que eu tô usando o escudo aqui, ó Vem cá Vem cá, amigão É muito rápido Vem cá, vai descer? Vai ficar na dele, ó E você? Aê Aê Tchau Opa, tem alguém ali É inimigo, é inimigo, é inimigo Nossa, que delícia, velho Nossa Que delícia Vem cá Vem cá, o da chama Tá Não era bem isso, mas ok Tem mais ali, ó Bom demais Caramba, mano Opa Não dá esse lag, não, mano Não dá esse lag, não Tá Tá, tem um cavaleiro ali Adieu Oxi Oxi Aonde você me viu, amigão? Abraço Tá lotado Beleza Beleza Tente a Ok Furtividade é o que a gente tá fazendo Nada Nada, nada Tem um ali já Nossa, tem lobo Mano Peraí, mano Lobo não Isso Vai pra lá Com seu lobo Aí, cara Peraí Acabou Acabou Não tem nada Deixa o cara Deixa o cara do lobo Voltar ali, ó Isso E aí E aí Você, meu Opa 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 Fiz cagada Nossa Fiz cagada Total Sem chance Tem que ir na Mocó Tem que ir na Mocó Tem que ir na Mocó Último lugar de graça Que é onde eu descansei Vambora Ai, que da hora Ai, que da hora Vambora Tá, vambora Vamos atrás do que é nosso Lá Pegar nossas runas de volta Tem uns erruelas Caminhando ali, ó Bora Opa Opa Foi Peraí Inventário No menu de inventário Você pode ver os itens Que tá carregando Largá-los Ok O que é isso aqui, mano? Deixa eu usar Bater Salva Criar sinal de invocação Deixa eu ver aqui É, não era bem isso que eu queria, mano É aqui, ó Isso aqui que eu quero Atalho, tá ligado? Não, não, não Como é que eu arrumo o atalho, mano? Trocar Ah, aqui, ó Deixa eu ver Não 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 era isso? Bolsa Olha os trajes Que a gente tá usando Tá, depois a gente vê certinho Mas tem como mudar Isso aqui sim, cara Saca? Vamos lá E aí E aí Mano, tem uma caverna Se bem que... Puta, me erdi agora, mano Vontade de explorar, tá ligado? Só que as nossas runas São tudo pra lá, velho Ó, opa Tá Em cada área Você pode encontrar Efígies de mártires Essas efígies são pedras de invocação Será mais fácil invocar Outros jogadores nesses locais Visto que sinais de invocação hostis e cooperativos Criados com pequenas efígies Se juntam, beleza Nossa, mano Tem lobo ali Vem, caramba Não, cara Ah, não acredito, mano Caramba Aí já perdi minhas runas de lá, mano Nos outros lugares Ah Desgraça Começou o range Ah, agora eu tô curioso Agora eu vou atrás, mano E aí Claro Criado Eu vou atrás Fim 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 E aí, dog-dog, vem. Vem cá, vem. Vem, sim, vem. Tá, um já foi. Olha lá. Vem cá. Vem cá, que é assim que eu vou pegar os seis, mano. Vem. Olha aqui, olha aqui. Ah, moleque. Vem pra cá. Ué, não vai pular aqui, não? Vem, amiguinho. Pula aí, mano. Toma. Tô assim agora. Pula aqui. Aqui você consegue pular. Tá bom. Ok. Cara, eu sei. Eu tenho que pegar minhas runas lá. Eita, mano. É boss? Ih. Rapaz. Eu não tô forte o bastante pra boss, não, hein. Mas a curiosidade é maior, né, cara? Pula aqui, mano. Isso. Vem cá. E aí, Lumim. Cola aí. Cola aí que não é brother, mano. Nossa, ele dá dois ataques isso aqui, mano. Esse aqui é mais brabo. Esse aqui é mais brabo. Olha lá. Já era. Beleza. Recuperamos. Vai caramba. De onde você veio? Uh. Cara Deixa eu vir aqui primeiro Puta, pior que Caramba, se eu for na bonfire Os caras vão voltar tudo Ah, vamos ver qual é que é, mano Só pra brincar Só pra brincar, só pra apanhar Olha lá Homem-fera Nossa senhora Nossa Homem-fera Homem-fera mesmo Olha aí, amigão Nossa Calma Só pegar a sequência dele É, o duro é pegar a sequência dele Sai, Calil Sai, Calil Tomei Nossa, velho Vai dar o pulo lá Isso Vai dar bom Vai dar bom Não Nunca falei que vai dar bom em Dark Souls, né mano Tomei, mano Aí, ó Tá vendo Fala que vai dar bom Ai, da hora, velho Da hora, da hora, da hora Fala que vai dar bom, Calil Fala Vamos lá Vai voltar Vai voltar tudo os dog-dog Quer ver, ó Olha lá Vem cá, bonitão Caramba Eu esqueço que ele tem essa sequência, mano Mais uma Olha lá Isso aí, ó Tem que tomar cuidado com isso aí Toma Isso aqui é facinho, mano Ele vai de boa Eu que fiz bobeira aquela hora, mano Mais uma Nossa, mano Ele tira o meu escudo Tem que pular, eu acho Já era Nossa Sai Já era Aí Já foi, né Nervosinho Eita O dog-dog Tá fazendo aqui, amigão Nossa, galera Tô tão feliz Voltar pra entrada Ai, que legal, mano A gente pode pegar um atalho Não, não quero Agora Vamos dar uma fuçada aqui primeiro Elixir Magnífico Você pode encontrar lágrimas de cristal Nas bases das três Das Térvores Menores Ok Em locais de graça Você pode misturar duas lágrimas de cristal No prático Isso permite você Crisex Ok Ok Tá, mano Acho que é isso Vamos voltar pro início Então Sim Ok Ok Vambora Os caras voltam tudo, mano Vamos lá Tá, vamos pra lá de novo. Vamos tentar fazer o certo agora, né, Kalil? Tem muito inimigo, cara, e são inimigos fortes. Olha lá o maluco ali já mostrando como que faz, ó. Não! Ah, foi aqui que o maluco me viu, ó. Tinha um de frente aquela hora e eu não tinha visto. Eu quebro todas essas coisas porque eu gosto, viu, galera? Geralmente não tem nada mesmo, não. Aqui eu já peguei, hein? Tá, mano. Tem o maluco do lobo. Vai lá, vai pra lá, vai pra lá com o lobo, vai pra lá. Mas vai direito. E você vem. Ah, mentira! Beleza! Foi! Vem, Lubin! Vem brincar, vem! Sei que você vai me encher o saco. Vem logo! Não sei, não tá nem aí, mano. Não tá nem aí, mano. Não tá nem aí, hein. Não tá nem aí, hein. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Boa! Tá, cara. Aqui a gente tá só com alguns equipamentos. Não tá nem aí, gente. Não tá nem aí. Ah, dá pra ter um... Tá, ok. Mas minha dúvida ainda é aqui, galera. Ó, na bolsa, mano. Como que eu uso o atalho das bolsas? Né? Usar, trocar Preciso aprender como que eu mudo isso aqui, cara Como que eu mudo isso aqui Tá, aqui tem dois Dá pra matar Opa Opa Tá vivo Senhor Ah, não ia matar ele numa só não, mano Beleza, meu amigo Vem pra cá, então Oh, é brabo, hein É brabo, hein Caraca Será que o golpe forte muda alguma coisa, mano? Ah, muda Tomei Ah Tá, é o golpe forte Saquei Quebra a postura dele Ok Vamos lá Ah 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 O que é isso? O foda é que a galera volta tudo, mano. Isso é chato. Mas, padrão, né? Padrão da front. Então, vambora. Eu sei que a gente tem que ir pra lá, galera, mas, mano... Putz, se bem que eu... Não. Se bem que nada. Vamos no mesmo esquema. Pega esse aqui. O outro vai ver ali. A gente pega ele. Mesmo caminho, mano. Mesmo caminho. Nossa, mano. Dá umas quedas. Vocês estão vendo, mano? Pô, tomara que eles arrumem isso, velho. O cara do dog-dog ali. O cara do dog-dog ali. De boa, de boa, de boa, de boa. Deixa eu vir. Vem cá, ó. Foi. Eu não sei o que que é isso, mano. Foi um parry? Alguma coisa assim que eu dei? Achei interessante. Tá, mano. Vamos focar na nossa... Nossa criança aqui. Beleza. É aquele cara ali, velho, hein? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Morreu. Olha aí, cara. Pegamos um conjunto de... Um traje. É isso mesmo? Olha aí, cara. É, ele é mais fortinho. É. Nem tudo. Mas vamos colocar só pra ver. Olha aí, mano. Haha. Olha lá. Que bizarro, né? Isso é louco. Bizarro pra caramba. Mas eu acho que os atributos que nós tínhamos no... Ó. Isso aqui é mais forte. Porém, isso aqui não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Físico. Esmoção. Resistência. Dano. É, ó. É bem mais... Vamos usar, mano. Vamos usar você. Vamos usar o cabeção. Vamos embora. Vou focar nesse maluco na hora que ele voltar E aí a gente vai tentar pegar o maluco lá de baixo Deixa ele vir Demorado, hein? Opa! Você não viu nada Fragmento de mapa encontrado Vai Sai, sai, Calil Meu Deus, mano Vem cá, safado Nossa, mano, o alcance dessa desgraça Não Galera Porra, mano Cara chato do inferno Caraca, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu poderia já continuar a história, galera Mas eu tô tão encarnado em descobrir como é que mata aquele maluco Só que podem ficar tranquilos, eu não vou ficar embaçando o jogo de vocês, vamos lá, vamos pegar o que a gente tem que pegar ali E vazar Só que eu acho que dessa vez eu morri ali, tá bom Vamos lá Vamo dar a volta e GG Eu acho que o meu escudinho também é vagabundo, tá ligado? Eu acho que o meu escudinho tem um escudinho, tá ligado? Eu acho que o meu escudinho tem um escudinho, tá ligado? Eu acho que o meu escudinho tem um escudinho, tá ligado? Tá... Tá... Tá ligado? 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 Tá, vamos sair Olha só, mano, tudo que a gente pode fazer aqui, né Ó, misturar os elixires que a gente pegou Mas e aí? Fazer... Como que o frascão usou uma explosão? Dá uma forçada, galera Ah... Ah, o bagulho que a mulher deu pra nós Deixa eu sair aqui Vamos ver o que vai acontecer, peraí Use o apito do corcel, beleza Ué Olha o mapa, galera Mano, que da hora, galera Olha isso aí Olha os pulinhos Ah, é aqui que eu mudo, mano Entendi Entendi Entendi, 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 entendi Peraí, peraí Agora eu já entendi Agora eu entendi o esquema da minha... Opa É, a nossa ainda tá mais brava, mano Essa aqui ainda é mais brava Então, peraí, peraí Vem você Aí eu posso mudar aqui E chamar Nossa, ele corre também, velho Nossa, que bravo Pulinho 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 Ah, que animal Literalmente, que animal Vambora, 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 vambora Tá, mano Uou, uou, uou Caraca Se vira aquilo ali Ó, assim Ah Olha que louco Corre, beleza Tá E pra descer Tá bom Mano, aquilo ali E aí, grandão Você é pra brigar também ou não? Certamente Meu Deus Peraí É, mas é o ruim Que vem inimigo de lá, né Vem pra fora, vem Você não passa? Nossa Que animal Passa assim Volta Vem cá Nossa, galera Morri, velho Morri, velho Ah, não dava pra pular? É, eu acho que é só na roladinha mesmo, guys Acho que é só na roladinha mesmo Beleza 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 Será que dá pra ir na muco? Olha ele lá, ó Olha lá, mano Pulou Nossa, ele já me riu Vem cá, mano Vem cá, amigão Nossa, eu me ferrei Fica preso aí não, cara Fica preso aí não Vou ajudar você Vem cá Será que ele fica preso? Sai, mano Sai, mano Ae Saiu Cara, que lindo Vamos Nossa, mano Tomei De boa De boa Pelo jeito Pelo jeito é bem de boa É só eu não fazer cagada Tá ligado? Tá ligado? Puta merda Cagada tipo essa Vem cá, amiguinho Eita Tirou a espada Agora o bagulho pega Nossa, velho Nossa, mano Peguei Corre, mano Corre 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 Agora que eu não tenho mais nada pra vida Nossa Outro não, mano Outro inimigo não Pra quê? Você não, mano Pra quê que você vem Você não Boa Nossa, eu não tenho mais vida nenhuma, cara Vai dar ruim Ó Caraca, velho Puxo é grande Puxo é grande Puxo é brabo Espera aí Deixa eu Pegar aqui Minhas coisinhas Já vou ficar esperto com você Pra você não encher o saco Depois, meu amigão Deixa o nosso amigo Vim lá Deixa o nosso amigo vir lá Ai Ai, ai, ai Não Sai do cavalo Que o cavalo Já não dá certo Não Já tomei dano Idiota Caramba Desce aqui Não vai Dessa vez Não vai Olha isso, mano Vaza 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 Aquela hora Eu tava bem mais cuidadoso Agora o pau-tor Cara, ele fica muito zica com a espada Olha a chuva Sei não Tá com cara de que eu vou ter que farmar mais Dessa Vaza 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 6 Vaza 5 7 7 Vem cá, granadão. Eu acho que eu posso passar correndo, mano, mas eu não vou fazer isso. Tô tomando dano à toa. Puta que pariu! O problema desse bicho é a espada. Na hora que ele pega a espada, eu preciso aprender as variações dele ainda. Nossa, tomei ainda. Vamos! Vai, cara! Dá uma porrada! Aê! Puta merda! Aí veio o Zé Ruela! Aê! Obrigado! Pai! 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 Nossa, mano Ah, não acredito, mano Morri, velho Nem vi o bris pulando Olha lá Agora uma só já era Que isso Errei Vocês estão ligados Que é um golpe só E eu vou pro saco, né, mano Jesus Tomei Tomei Nossa, caramba, Kalil Não morri até agora Por intervenção divina Isso porque é só a primeira Uma hora de jogo, hein, galera Imagina o que que a gente vai passar Quando esse jogo completo sair, brother Ó, pra você não vir me encher o saco Ah, Kalil Vamos lá Eu vou pegar o jeito dele, mano Eu vou Nossa, tomei dano ainda, velho Que raiva disso Que raiva disso Graceira Tô mais confiante Tô mais confiante Vem cá, amigo Vem cá, amigo Vem cá, amigo Mano, os lags que estão dando, cara Os frames que estão caindo Descomunal Vamos Isso porque não é boss, hein, galera Nossa, pedi Não é Tchau, tchau. Vamo, grandão. Haha, demorou. Vem. Nossa, tomei. Vamo. 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 Tomei. Nossa. Cara, eu tenho que ir pro lugar mais aberto, velho. Facilei. Vamo. 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 Vai, Liu. Vai, Liu. Vai, Liu. Vamo. 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 Eita, o que tá rolando aqui? Nossa, galera, que bonito, velho. Ai, caraca. O que é aquilo que tem lá em cima? Ah, mano, eu vou fuçar, mano. Eu sei que eu não deveria, mas... Eu vou me arrepender depois. Mas eu vou ver. Ai, cachorro. Mano, o que é aquilo ali, velho? O que é isso aqui? Entrar no cárcere perpétuo. Ah, mano. Eu sou desses. O que é isso, mano? Era pra enfrentar a boss, é? Muito bem, Kalil. Porque essa não era bem a ideia, né? Nossa, velho. É. Melhor não, né? Melhor não entrar no... No cárcere, não? Caraca, velho. Vamos lá pegar o que é nosso. E vazar daqui. É uma arena, é tipo uma arena, pelo que eu entendi. Mano, eu queria ver onde que enfrenta aquele dragãozão, tá ligado? Opa! Gente, tá dando muito drop de frame, cara. Lembrando que é uma versão de demonstração, tá, galera? Ai, cacete. O que é isso? Opa! É uma só, os dog-dog morrem. Ah, isso aqui é o de dois ataques. Acho que já era, né? Não, mano. Nossa, só a galera lá em cima. Deixa eles passarem. Deixa eles passarem. Ixi, mano. Não passa. Ah, ah! Ah lá. Ah lá. Puta, sério? Ai, caramba. Tomei, mano. Tomei, tomei. Tomei, cara. Vem cá, amigo. Ai, 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 ai. É isso, mano? Vai atirar na sua avó. Vai atirar na sua avó. Beleza. Beleza. O que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Claro que é isso, mano. Claro que é bicho, né? Óbvio. Cara, mó galera, velho. Ah, mentira! Ó lá, mano, ó lá, levantou os diabos. Caraca. Ah lá, não importa por onde eu vá, mano. Eu vou ter que enfrentar um escramunhão. Olha a galera, meu Deus. Tomei, 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 tomei. Nossa, velho. Caramba. É muito inimigo. Vamos. Vamos. Vaza, Leo. Vai na correria. Vai na correria. Vai na correria. Sim, um covarde patético. Vai embora. Ai, 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 ai. Tá, pega. Sai, sai, sai. Isso. Deixa esses caras aí. Ih, deu certo? Deu, deu, deu. Ai. Ô, Calil. Nossa, morri, mano. Gente, olha isso, galera. Que absurdo. Que absurdo. Nossa, achei que o cara ia falar. Fala, Calil. Não, mentira, que a gente vai enfrentar esse cara agora. Nossa, galera, mentira. Que a gente vai enfrentar esse cara agora. Alguém deve extinguir o teu flamengo. Deixe-a ser Margit the Fel. Já agora, mano, enfrentar o maluco. Nossa. Que isso? Nossa. Que isso? Olha galera, não é por nada não. Eu acho que agora... Não é por nada não, mas eu acho que... Ai, ai, ai. Eu não tenho poder para enfrentar esse cara não, velho. Cara, eu definitivamente Não tenho poder pra enfrentar isso aí não Meu Deus Vamos lá, vamos lá Puxa, é rápido Que isso? Algo me diz que não é agora Que eu tenho que enfrentar esse cara, mano Eu nem peguei aqueles summons ainda, tá ligado? Caraca, é quase que impossível Não, definitivamente Não é agora o momento de enfrentar esse cara, mano Não é mesmo Galera, eu acabei de invocar um maluco aqui Na verdade, eu acho que eu entrei no mundo dele Desculpa cortar aí o vídeo aqui Realmente eu precisei vazar, galera Precisei no banheiro rapidão aí Tive que cortar Mas vamos lá Não é possível Não posso entrar? E aí, cara? Eu sei que tem que entrar, mano Entra aqui, ó Aqui, mano O que você está fazendo, cara? E aí, amigão Cola pra cá Vamos Aê, pô Cara embaçado Ué? Você pode Aê, vambora Ó, tem um maluco ali Tá com uns poderzinhos já lá, ó Agora vai dar ruim pra você, bosta Safado Nossa, tomei Olha as variação do bicho, mano É Deu ruim Mano, o bicho é difícil Com certeza eu vou ter que pegar Muitas outras coisas, velho Ó, vou tentar uma última vez Mas não vai dar jeito, não Aí a gente volta a explorar o mapa, cara Porque com certeza eu preciso de mais Mais poder pra enfrentar esse cara Não tem como, cara Olha isso, cara Olha isso, mano Sem chance Sem chance Definitivamente não é agora A gente vai enfrentar esse cara, não Então vamos dar uma olhada no mapa Tentar fazer outras coisas Melhorar o nosso boneco O que é aqui, velho? O que é isso? Ah, deixa eu ver aqui Ah, peraí Não é aqui, não É aqui, ó Ó, a gente não explorou pra cá Vamos dar uma explorada Porque, mano Cê é doido Cê é doido O boss é muito difícil, cara Tá, aqui é onde a gente começou Ó, tem até um outro boss ali, ó Vamos dar uma olhada nele Ver como é que é Claro que a gente vai apanhar Mas vamos dar uma olhada E aí, mano Que que é isso, hein? Olha o golpe do cara Brabo Caraca Caraca É Brabinho E aí E aí É muita ousadia minha, né, cara? Sem poder nenhum, sem nada Querer enfrentar esses bichos, mano Olha isso, mano Cara Vazou Eu sou muito ousado Ou burro, né? Não sei Vamos Ah, Calil pediu, né, mano? Caramba É uma brincadeira Bem, 2 pessoas Não, essa é a guns Até dá pra matar, mano, mas é... Eu sou burro. Vem pra cá, amigo. Vamos lá. Trabalho de formiguinha. Nossa! Isso aí. Trabalho de formiguinha. Ser pisoteado, tá ligado? Nossa, cara. É muita pancada, velho. Puta, que pariu. Ai, ai. Deixa eu tentar uma última, tá? Vambora. Samana. Vai. Samana. Caramba! Que isso, irmão? Não, já pra lá. Definitivamente eu preciso ser mais forte, cara. Vambora. Vamos dar rolê. Vamos dar rolê, porque você é doido. Vamos lá. Vamos dar rolê. O que é isso? Cara, que bonito, velho Deixa eu ver aqui o mapa Ó, a gente não foi pra lá Não foi pra lá Mano, eu vou marcar aqui um bagulho Não, acho que não dá pra marcar assim Uou! O que é isso? Meu Deus, meu Deus! O dragão, o galera, o dragão Era ele que eu queria Era você que eu queria Vem cá, safado Mano, se eu não conseguir enfrentar aquele maluco Eu vou conseguir enfrentar esse dragão, tá bom Nossa Nossa, que eu tô fazendo Caraca, velho Que coisa mais linda, pessoal Nossa, que bagulho bonito Ai, tomei Nossa, agora ferrou Nossa, velho Olha a vida Nossa, velho Que bagulho bonito, mano Nossa Será que eu consigo matar isso, cara? Puta merda Que bagulho mais lindo, mano Nossa Vamos lá, mano Olha lá, olha lá Ele ali, ó Mano, eu sou muito ousado Como que eu vou matar um bagulho desse, velho? Toma na garganta Receba Corre, negado Corre, negado Mano, que negócio bonito, velho Corre, negado Onde começa Morri, mano Isso aqui Vai ser bravo Nossa, que lindo, cara Que lindo Eu sou muito fraco Eu não vou conseguir matar isso, cara Olha, ele é pacífico, mano É eu que vou lá encher o saco, ó Olha lá Nossa, mano Nossa, mano Cara, eu não tiro nada de vida do bagulho, velho Agora, eu procuro E aí Que lindo E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso, cara. Eu não tiro vida nenhuma. É, meus amigos. Há muito o que aprender ainda sobre Eldarine. Definitivamente, cara. Nem vou enfrentar você. Vou deixar você de boa aí. Mas se eu já marcar no mapa onde você está, mano... É... Caveirinha. Olha aquilo, mano. Pô, é muito bonito, velho. Olha isso aqui. Ah, eu vou ter que ver, mano. Vou morrer? Claro que eu vou. Mas eu tenho que ver. Ah lá. Nossa, crepe. Nossa. Nossa. Já era. Já era. Tem uns crabzinhos, ó. Nossa, dragão. Nossa, dragão. Mais crabzinhos. Ah, não posso seguir, mano? Deixa eu ver. Ah, eu entendi que era todo lugar que a gente podia ir, galera. Mané, não é não, mano. Tem limite. Pô, sai fora, mano. Não, 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 não. E é inimigo também. Ah, mano. Olha os limites, cara. Não, eu quero explorar mais. Nossa, mano. Que bagulho lindo, velho. Não, eu quero explorar mais. Vamos lá. Não, eu quero explorar mais. Não, eu quero explorar mais. Não, eu quero explorar mais. muito, mano. Ai, 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 ai. Ok. Olha aquela ali, mano. Ae, é um viking. Galera, eu acho que agora eu já consigo o sumo, hein. Eu acho que eu consigo o sumo. Olha, e é nessa igreja aqui, ó. Não, vai dar bom, mano. Tô louco, eu preciso. Vou só prender os bagulhos, mano. Olha o Papai Noel aqui, ó. Espera. Você não... Bem, você... Invoca três espíritos de lobo. Invoca o... Mano, vou pegar esse aqui, velho. Pior que esse aqui, peraí. Peguei. Com o sino de chamar espíritos, Você pode usar cinzas pra invocar diversos espíritos. Invocar normalmente consome... Puta merda. Você só pode invocar um tipo de espírito por vez. Tá, vamos ver como é que isso aí funciona, mano. Primeiro. O louco é aquilo lá voando, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Você deve estar perto de um monumento de renascimento pra invocar o espírito da cinza. Quando estiver perto de um monumento de renascimento e puder invocar, um ícone do monumento vai aparecer do lado esquerdo. Putz, mano. Então não é em todo lugar que eu posso fazer. Ah lá, eu posso. Só como é que eu faço isso? Como que eu invoco? Eu acho que eu vou ter que colocar em algum lugar também, né? Então tá, mano. Peraí, 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 peraí. Que eu tô ouvindo uns passos aqui. Melhor ficar esperto. Tá, vamos lá. Pega item. Vem pra cá. Você. Trocar. Vem. Então, ó. Quando eu precisar invocar, eu faço isso. Olha ele aí. Você que me ajude, hein, cara. Tá, vamos ver. Vem cá. Já sumiu. Tá, vamos trocar de arma, então. Opa. É... Equipamento. Pô, agora tô com um bagulho fodidão, mano. Ó. Isso aqui é uma lança. Isso aqui é uma lança. Melhor não abusar comigo, não, mano. Agora eu tô brabo. Agora eu vou de frente. Eita. Ô, mano. Ô, louco, mano. Ô, louco, mano. Ô, na moral, mano. É o tipo de jogo que eu perderia horas. É. 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 o que tem ali? acho que nada né eu achei que dava pra invocar os bagulhos a qualquer momento ó, vamos lá vem cá amigão, vem cá, vamos ver o que você faz o que você faz? oi, é lindo, vai lá ah, entendi o que você faz morri, mas, entendi você solta uns ventiços então em cima dos caras entendi mas também toma dano pelo que eu percebi, toma dano pra caramba olha outro grandão ali em cima da hora bom pessoal, é isso mano, acho que já deu pra vocês terem uma noção mais ou menos, bem mais ou menos, claro, do que é o Elder Ring pelo menos nessa versão né esse é o meu primeiro gameplay, mas claramente eu vou fazer ainda outros opa amigão, você veio então então peraí então, vou chamar um amiguinho aqui pra safado nossa, é dois nossa senhora é, não vai dar bom não bom pessoal, como eu tava falando né, deu pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona com certeza, amanhã tem mais gameplay que eu vou tentar estar trazendo aqui pra vocês pelo menos três gameplay que é dos três dias que vai estar disponível né, o jogo pra gente poder brincar aí e tal conhecer mais um pouco e a gente vai conversando mano, vai conversando bastante, tem muita coisa pra gente falar sobre o jogo é bem possível que eu faça uma análise também mas enfim, agora eu preciso descansar já quase três horas da manhã né e eu tenho dúvida que alguém tenha ficado até o fim mas caso tenha ficado, obrigado de todo meu coração e tem mais muito em breve tá um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser valeu galera, gostei muito valeu galera, gostei muito